Vem o ar que merece, vem o ar que merece, quem tem fé, pra rezar desamei, e ver que todo mundo é capaz, viver o mundo só de amor e praia, quando faz o bem, obrigado. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Boa noite. É, não sei. Um pouco frio. Rafa, vamos que vamos pra mais uma, tá frio, hein, cafezinho pra esquentar, vambora. Vamos dar um salve pra vocês, salve quem tá aqui, ele mesmo, brocador, C, como que é, C? C.P. C.P. C.P, caralho. C.P, porra. Caio Brocador, ele mesmo, afeta. C.P, tá tudo pra caralho. C.P, piba, caveira pimpador. Fala rapaziada, aqui é o Caio Vigão do Bagus, sub-20 profissional, pra dar um abraço aqui pra toda a rapaziada, pra toda a torcida aí, tamo junto Caio, ele tá zoando, você tá desligado É um lock, meu Foi bem, foi bem, foi bem pra c**** Foi bem, foi bem Você foi bem, chega CR dos olhos vermelhos Olha pra nós Ei Léo, manda uma dancinha Fala papai Uma dancinha ou uma dancinha? Eu tô só um brinquedo quebrando aqui Fala papai Carada Fala papai Fala papai Fala papai Fala papai Fala papai Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Não sabe da dificuldade que é jogar aqui, o Marama ficou um tempo fora da liga, mas todos sabem da sua força jogando dentro de casa. Vamos buscar os três pontos, buscar continuar com a nossa invencibilidade e se Deus quiser vai dar tudo certo. Amanhã eu estou dentro, acabou a espera, o Leozinho está de volta depois de quase dois meses. Tamo junto! Música 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 Você quer ser capitão? Sim ou não? Pode ser sim, vai ser. Então você não vai ser, eu quero. Música 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 O segredo do bagulho é esse aqui, o cafezinho, pô. Música 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 Veja como a marcação do Magnus agora duplicou e o Alisson chegou tirando e puxa o contra-golpe, deu o breque na jogada, faz a finta usando o corpo, o Alisson que joga a dança, bateu que golai! Música 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 Então, retoma a equipe do Cuarama, retoma de novo a equipe do Magnus, Charuto, bom domínio na cara do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Charuto! Olha o Lucas Gomes! GOOOOOOOL do Magnus! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL de Pedrinho! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai buscar o pecado que quer, vai buscar, e tudo de boa acontece, mas tem que provar que merece! Tem que provar que merece, tem que provar que merece! Tem que provar que merece! Rapaziada, quem está falando é o Caio, envolto do Magno, mais conhecido como Caveirão ou Souza Caveirão. CB às vezes, caveira pifador, é isso aí, rapaziada. É, caiu com K, por favor, não confunda, é diferente dos iguais. Posso mandar já? Cantar um samba do grande do clube, faz aniversário mesmo dia que eu. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão, no mundo de armadilhas e pecados. Amado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado e deusado. E quem é o abrigo, é quem é o abrigo. Se a luz do sol não parar de brilhar, se ainda existe gordinho ar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz Viver o mundo só de amor e paz Quando faz o bem Obrigado